Ali tá filmando assim? Daí tá filmando ou sim cara? The Walking Dead irmão, porra! Aí rapaziada, dá um salve na câmera ai! The Walking Dead em Marrocos Não tem Marrocos, é nóis! The Walking Dead a gente tá filmando é um Múmia a Múmia The Walking Dead Ó a porta tá correu, eu tô comendo pra cima The Walking Dead Filma é honest Olha o The Walking Dead lá em baixo É nóis Caralho Não, se fosse a noite tava correndo já as léguas The Walking Dead irmão, aquele dali foi foda O que? Pergou? Fala português Eu te disse, muito perto Eu te disse Depois, eu dormi no banheiro Quem? Quem? Jefter Ah, meu saco pra tua mão Fingindo? Mota o cartão Mota o cartão Olha, só no... Barrados e Marrocos Barrados e Marrocos, é nóis hein rapaziada Barrados e Marrocos É nóis É nóis Só sentindo Ó lá Salamanico O negócio agora é flaca Salamanico 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 Ó lá Salamanico A câmera tá... Costa Ó lá Gente, quando a gente entra assim, entra e sai no morro, a hora que a gente quiser Porra Salamanico 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 Olha o barquinho, ele muda o barquinho Só o direito Vila 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 Vila? 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 Salamanico Para o italiano? Sim Barbaroso Você comandou com o espanhol, tio Oito Mixto 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 Tagalo Espanhol Dupo Swernic Vienn inglês Vila Mais uma mô Aqui Mais uma mô Mais uma mô Mais uma mô De walking dead De walking dead Olha ok lá De walking dead De walking dead Hahaha Aai car Nós Dois Eu tô sentindo um filme redentível. Olha o cheiro. Um cheiro de caranguejo. Caranguejo. São arrombados. Caranguejo. Mostra o que é ali, ó. Não é isso ou não? Ah, eu tô com certeza que tá com incêndio. Tá com certeza que tá com incêndio. Eu tô com incêndio. Eu tô com incêndio. Eu tô com incêndio. Só maneiro. Gente, estamos aqui em Marrocos. Aqui é uma cidade muito... Suja. Feia, horrorosa, gente feia. Ah, meu irmão. Essa parte aqui tá bonita. Olha lá. Bom que aqui só tem uma pirada. Essa parte aqui tá bonitinha, mas... Bonitinha. Os costumes deles... São muito bizarros. Eu tô fazendo a... Tô fazendo a... Tô fazendo a... Como é o nome da... Aquela menina, Glória Maria. É isso aí. Estamos aqui em Marrocos. Olha, meu amigo. Cara, a gente vai estar no meio do barulho. Vamos pra cá, vamos pra cá. A gente quer morrer em Marrocos, né? Vem, bebê. Olha. Olha. O cheiro tá horrível nessa cidade. Mas é Marrocos. Olha. Rápido. Olha o carro. Um é bonitinho, o outro é feio. Mais um Walking Dead. Então... Nessa cidade... A gente tem vários... Caralho, fala pra caralho. Ah, deixa eu fazer uma reportagem. Só me senti a Glória Maria porra. Tem uma esquina... Lá na esquina... Vem se pode. Cala a boca. Tem uma esquina ali que eles tomam um café... Gente... É... Eles tomam um café... Uma coisa estranha. É um... É um chá, é café, tudo junto, tudo misturado. Mas... É um pouco suja essa cidade, digamos assim. Olha a capitão, gente. Aqui, cara. Ah, então. Aqui são as... Jades. Fazendo exposição da figura. Hummm... Explica. Explica português. Bora. Fala logo. Boca porra. Vai tomando pra caralho. Gente, achei. Mais uma múmia. Yatararafá. E aí... Ah, meu Deus. A mulher olhou. Vai passar o... O rádio. Agora vai ver um míssil aqui pra gente. Olha o... É o soft tail ali? É lá. Gente, aqui tem soft tail em Marrocos. Olha. 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 Que tal? Olha. Mais um Walking Dead. Caralho. 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 Para. Não vou filmar isso não. Aliás, eu vou. Gente, olha só. O leão também viu. A presa. Estamos em Marrocos. O Tomas, essa câmera tem memória pra filmar? É. Ah, bom. Olha o café também. Que bom é. Gente. Olha a padaria, ó. Olha a padaria, ó. Estou quase em Argentina em Salvador. Quase. Olha o papagaio aí. Papagaio. Papagaio. Papagaio e exopterodáctilo. Só em Marrocos pra ter pterodáctilo ainda. Então. Ai, quero a camisa. Ah, não. Tá estranho. Bora, bebê. Olha. Olha, gente. As típicas. As mulheres típicas. As mulheres típicas. Olha. Olha. Que susto. Gente, isso é bonito. Nino, para de cuspir. Tá graças, porra. Tô... É. É. Aí, ó. Começou a abrir as lojas aqui em Marrocos. Loja de tapete. Souvenirs. Algumas coisinhas. Pô. Não comprei um imã daqui, mané. Ah, eu tenho vários. Exatamente. Eu tenho sim. Ah, então tu vai me dar um ou não? Não. Não dá mesmo. Também não tem dinheiro que eu vou comprar. Não tem nada. Ah, eu quero ver um molhado com um suco de laranja. Ah, eu também tô com vontade de tomar um suco de laranja. Ah, eu também tô com vontade de tomar um suco de laranja. Não tem vontade de comprar nada aqui, não. Tá com nojo? É. Eu sou tipo... Eu experimento. Ah, deixa ela lá. Olha. Até que tem um barroquino bonitinho. Gente. Não deve ser daqui, com certeza. Você quer roubar uma aqui? Mas vai abrir mais. Olha. Olha. Uma menina aí. Olha. Olha o ônibus que vai explodir a qualquer instante. Olha o ônibus do Rafinha. Olha como ela pega. Foda. Foda. Olha. Começou a abrir, ó. Olha. Olha. Abriu. Aquela loja ali que eu quero comprar um Kit Kat. Onde é a Celso? Tira aí, ó. Tira a foto aí, B. Onde é que você veio a Celso? Ali, ó. Cadê o nome? Ali. Ali. Olha. A gente tá na Medina. Meu Deus. Olha. 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 Que tal? Estamos em Marrocos. Marrakech. aberto. E aí, ó. A gente vai tentar tomar um cafezinho aqui. Tchau, bebê, ó. Ai, meu Deus. Olha. Tirou? Ai, como é que você tirou?